Bom, agora falando do parque Walt Disney Studios, ele pra quem conhece os de Orlando, ele é muito parecido com o Hollywood Studios e o primeiro que a gente falou agora, Disneyland Paris, é muito parecida com o Magic Kingdom, tal estilo. Então esse, a gente vai falar rapidinho aqui as atrações também. Eu vou começar por uma que é muito bacana porque eu acho que tem muito a cara da França. Eles fizeram totalmente adaptado pra França. Tá vindo agora aqui, vai abrir no Epcot uma atração dessa igual, a gente tá muito empolgado também pra ver aqui como é que vai ser a de Orlando. Mas é muito legal que é a do Ratatouille, pra quem conhece o filme, né, do famoso Ratinho. O filme se passa em Paris, então casou muito bem com o parque que fica em Paris. Foi muito bacana essa sacada aí da Disney, né, pra tentar deixar o parque da Disney um pouco mais europeu, mais francês. Então é uma atração que vale a pena você ir e é uma das mais disputadas, tá gente? Então a dica, chega, tenta ir logo no horário da entrada nela. Tenta ser a primeira. Se você chegar e já tiver com fila, pega o Fast Pass dela. Se você chegar e não tiver uma fila tão grande, tiver 30 minutos, vai nela e já pega o Fast Pass de outra. Tem a Crash Coaster, que é a do Nemo, que é muito bacana também. É uma montanha russazinha, não é tão radical, mas é legal, é temática. Elas ficam muito próximas umas das outras. Então vê qual tá com menos fila. Enquanto você vai, já pega antes o Fast Pass da outra e aí você consegue aproveitar as duas e já mata elas logo no comecinho do parque. E ainda nessa área do parque, tem uma atração bem diferente, que eu nunca tinha visto em parque da Disney, que é a R, eu não sei como se pronuncia, tá? Re-Ace, é R-A-R-C ou Re-Ace Racer. Que é como se fosse, ele lembra muito o movimento do barco Viking, só que é um carrinho preso numa pista. Então você ficar indo e voltando, é bem legal, é bem bacana. Esse geralmente não tem tanta fila, então você consegue ir até rapidinho. E tem também um show do Mickey lá, que chama Mickey and the Magician, que é muito bacana. É um espetáculo sensacional, com uma estrutura Disney mesmo. Então vale a pena você ir pra dar uma relaxada. É legal que essa área tem atração radical, tem um showzinho. Então você para, descansa, dá pra aproveitar bem. Você vai gastar um tempinho nessa primeira área aí do parque. Lá no parque também tem um showzinho aí, que é bem bacana, de carro. Que chama Motors Action Show Spectacular. Não sei se é exatamente assim que pronuncia, gente. Mas é o nome da atração, que vale a pena assistir também. E uma atração imperdível, que essa também tem muita fila. Vale a pena você tentar pegar o Fast Pass. Tem aqui em Orlando, a gente também gosta muito. É uma atração bem bacana, que é a Torre do Terror. Que é aquele elevadorzinho que despenca. Você está dentro de uma torre mal-assombrada, de um hotel mal-assombrado. É bem bacana. É assustador, mas também não é tão assustador. É meio radical. Mistura um pouquinho aí dos dois mundos. Então é uma atração muito icônica da Disney. Muito famosa, que você tem que conhecer. E uma outra atração, que é também imperdível, que tem fila e que vale você usar o Fast Pass. É a montanha-russa do Aerosmith. É bem parecida com a que tem aqui em Orlando. Ela é uma das atrações mais radicais da Disney. Se você quer adrenalina, quer emoção, vai nela. Que é uma atração muito bacana. Esse parque não tem show noturno, tá, gente? Então até uma dica que a gente dá no vídeo com todas as dicas da Disney é essa. Se você vai visitar os dois no mesmo dia, vai primeiro nesse, mas bem cedinho. Aproveita essas principais atrações e depois vai para o Disneyland Paris, que tem o show noturno no final do dia, de fogos, projeção. Então você acaba conseguindo aproveitar da melhor forma possível. Mas tem mais atraçõeszinhas também, tá, gente? A gente falou das principais e mais procuradas, mas sempre tem mais coisas. Procura aí, que tem bastante coisa legal para você visitar. Dá para fazer um dia a cada parque, sim, inteiro. Para conhecer todas as atrações ao pé da letra, você precisa de, no mínimo, um dia inteiro para cada parque. Aí, gente, uma dica importante, tá, dos ingressos, que todo mundo sempre pergunta. Você pode comprar o ingresso para um dia de parque, para um parque. Você pode comprar para um dia de parque, para visitar os dois parques no mesmo dia. Ou você pode comprar o ingresso de dois parques para visitar um parque em cada dia. Então tem essas opções, você pode escolher. E a dica, gente, compra antes, com antecedência. Você vai economizar bastante tempo e dinheiro. E compra também no seu país. Você consegue comprar no Brasil. Tem algumas poucas empresas boas que são credenciadas com a própria Disney, que vêm por um preço muito bom. A gente vai deixar até aqui embaixo, na descrição do vídeo, um site que é onde a gente sempre compra os ingressos da Disney, tanto a de Paris como as daqui de Orlando, Califórnia, enfim. É um site que tem os melhores preços garantidos. É uma das maiores operadoras de turismo do Brasil. Eles são muito bons. Para fazer uma compra em reais na sua moeda local, você não vai pagar imposto, IOF, taxa internacional, cartão de crédito. Todos esses custos que você teria em uma compra direta em euro, fazendo direto ou no site da Disney, ou em algum outro site do exterior, ou lá na hora, que é a pior opção de todas. Então você acaba pagando mais barato, economiza em todas essas taxas. Pode parcelar, você recebe o auxílio, ajuda de alguém que fala português, que está super bem preparado, já entende a gente. Então dá uma olhadinha que esse site é muito bom, sempre tem os melhores preços. Eles têm o transfer também, que faz o trajeto, se você quiser te busca no hotel do centro de Paris e te leva até lá na Disney e volta. E esse site também tem o seguro viagem pelo menor preço. Para quem não sabe, o seguro viagem é obrigatório para a Europa. Então a gente sempre frisa muito isso. Você vai ter que fazer um de qualquer jeito. Então pesquisa, tem um comparador de preços, gente, que a gente sempre cita aqui para as pessoas, que ele compara o preço em todas as seguradoras de viagem e mostra o menor preço. A gente sempre indica ele, sempre foi o lugar que tem os melhores preços, a gente sempre usou bastante. Eu vou deixar o link dele também aqui embaixo para você usar. Mas compara nele e vê depois nesse site dos ingressos, porque esse site conseguiu uma parceria muito boa com uma das maiores seguradoras aí do mundo. E o seguro viagem está saindo mais barato do que o comparador, que já era o lugar mais barato que a gente achava sempre. Então os preços estão muito bons. Dá uma olhadinha, compara certinho, que vocês vão conseguir economizar bastante aí com essas dicas. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links para você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino para você assistir. E o nosso outro canal para você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem.